muito bem, muito bem, ô Elvis, só pra gente dizer pro pessoal que nós estamos ajeitando a casa aqui depois do jornal, porque hoje foi assim meio que inaugurar o jornal, ele volta a DBC FM depois de alguns anos, né? Eh de algum tempo aliás, mas no horário novo com Adão Geraldo, Adão Geraldo já fazia tempo que não tava com a gente, então Adão Geraldo tá voltando, parabéns a equipe e a gente tá acertando a casa aqui, por quê? Porque agora eu tô sentando na nave pra pilotar tudo aqui, o Elvis Cardoso tá me dando uma força, então já mete o prefixo aí Elvis, pra gente já fazer o prefixo e começar a programação da tarde total. Beleza, tudo certinho? Cê quer que eu siga ou cê segue? Cê quer seguir, colocar mais duas músicas aqui, ó? Ah, vamos, depois a gente, a gente vai começar com uma música boa e depois a gente já vai também saber qual que é a sacada do ouvinte aqui, vamos fazer festa, vai. Ô, coisa boa no mundo, tudo certinho, tudo pronto. Hoje é dia primeiro de novembro, hein moçada? Começa o jogo. Esta é a sua DBC FM. A DBC entra em campo com os craques do rádio. E quem tá falando é o Lové, aqui é Maraísa, aqui é o Victor, aqui é o Léo, DBC, Guilherme, e aqui é o Santiago, e nós também estamos ligados na rádio DBC. Correu, chutou, é gol. Isso não é uma situação normal porque joga em casa. A DBC só faz golaço. Preparou, bateu, fiz teu golaço. Promoções que toda torcida gosta. Locutores que são craques, todo mundo tá curtindo o DBC FM. Também ouço a DBC. Eu canto com a DBC. Só quem toca a música de primeiro é sua, DBC FM. Tá aí então. Essa é a ZYM meia cinco nove, canal dois nove dois cento e seis vírgula três. Zaboa! Música e informação aqui é sertaneja de coração, meu povo. DBC FM. Boa tarde pra todo mundo, tamo chegando. A sua tarde não será a mesma. Será o máximo, será totalmente demais. Pega a sua tarde ser totalmente demais na DBC FM. Ah vai. Muita música. Chacomir. Tênios e alto astral. Tarde total. No ar na DBC FM. Muito bem. Boa tarde, amigos da DBC FM. Falamos pra grande região de São Carlos e Araraquara. Muitas cidades e através do aplicativo Brasil e o Mundo. Uma ótima tarde pra você que tá aí no trabalho e feliz do funcionário que abençoa o seu emprego. É uma honra tá do seu lado aí, viu, irmão? Obrigado você que tá aí no trânsito comigo, cidade ou estrada, passeio a trabalho, brigadão pela carona. Meu povo das fazendas, dos sítios, das chacras, coisa boa. Aí na beirada de Rio tem bastante, rancheiro na sintonia também. Um abração pra você, viu? O aplicativo DBC FM, pra quem não baixou ainda, inclusive tem os meus amigos que tão migrando aqui pro cento e seis vírgula três, é só procurar aí na loja de aplicativos do seu celular, é DBC FM, rádio DBC FM, cê já acha facinho, instala aí, cê vai acompanhar o nosso som pelo aplicativo, tá bom? Bom, e a partir de agora a gente tá chegando, voltando aqui aos microfones da DBC FM, um abraço especial pra você nesse primeiro de novembro, véspera de feriado, muito já foi falado aqui sobre as viagens, pra você que tá se preparando pra viajar, vai com Deus e tudo de bom. O nosso WhatsApp é o nove nove sete sete meia dez onze, cê manda a sua mensagem aí, que já já tem a sua participação por aqui. Vamos começar com tudo, é uma alegria muito especial tá com você, aqui fazendo a tarde total da sua DBC FM, manda bala aí, firme no golpe, que a pancada é seca, alô Sabia Reis, alô Kelly Mary, alô Oliveira Júnior, alô Marcelo Renato, alô Elvis Cardoso, Adão Geraldo, André Ricardo, o meu forte abraço, equipe DBC. Me DBC. 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 Obrigado.